Olá, salve, salve! Estamos começando Estação Cultura desta segunda-feira ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos falar sobre o livro Vila Sapo, que fala sobre a periferia de Porto Alegre e tem lançamento neste domingo. Vamos saber como será a primeira edição do Festival Rastros do Verão, que inicia hoje aqui na capital. Leonardo da Vinci e o legado renascentista é outro assunto do Estação Cultura de hoje, que também recebe o músico Jorge Vargas, que faz show na sexta-feira lá no Malvadeza Pub. E vamos começar o programa falando sobre literatura. Vila Sapo é um livro que reúne seis contos inspirados na periferia de Porto Alegre. Esses locais com conhecimento de causa, uma vez que nasceu e foi criado na Lomba do Pinheiro. Eu converso agora com o José Faleiro, que lança Vila Sapo no domingo na Usina das Artes. Esses lugares que preferiam mais precisamente é a Vila Sapo. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, José. Prazer. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de vir falar sobre o meu trabalho. Vila Sapo é o meu primeiro livro publicado. Vai sair pela editora Venas Abertas. Queria deixar um agradecimento pra Karina, que viabilizou tudo isso. Uma menina fantástica lá da periferia de BH. Bom, são seis contos sobre a periferia de Porto Alegre. E é onde eu procuro trazer diversidade, sabe? Isso era o que eu tinha em mente quando eu escrevi esses contos, pluralidade. Tem sido um... no processo eu acabei percebendo que eu não ia conseguir trazer todos os pontos de vista da periferia. É impossível, isso o ideal seria que muitas pessoas pudessem dar sua contribuição, seu ponto de vista. Mas era essa a intenção e os contos tratam disso. Eles se desenrolam numa vila que não tem um nome oficial, digamos assim. Ele tem um apelido, que é a Vila Sapo. E por ali se desenrola essas histórias. Bom, essas histórias partem também de uma observação tua. E como todo artista, a partir da observação, a transformação disso em um objeto literário, né? Em um objeto e transformar isso em arte. Então tem várias formas que tu acaba usando a narrativa. Tu acaba te colocando... esse personagem, às vezes, ele é um narrador. E aí ele fala das situações, da forma do linguajar. Tu acaba te utilizando desse... das expressões utilizadas ali. E tu vai trocando esses personagens e cada um deles tem um ponto de vista e maneiras diferentes de se comunicar. É isso? É, isso mesmo. Mas eu penso que... bom, enfim, é sempre o olhar do autor no fim das contas, né? Mas é exatamente isso que eu busco. Cada personagem com o seu olhar, todos os contos. O narrador é também personagem. E cada um vai contando o seu ponto de vista das situações. São situações diferentes e são pontos de vista diferentes sobre essas situações também. Bom, e tem sempre um espaço também, não só pra tu colocar ali de uma maneira descritiva o que tá acontecendo, mas também uma maneira crítica das coisas que estão no entorno, né? É, sim. Isso, perfeitamente. Tem muito... tem um olhar crítico ali, sabe? Isso é uma coisa inerente, eu acho, à própria temática do livro, né? Temática periférica, a periferia como... como, enfim, uma potência artística, cultural mesmo, né? Então, o próprio livro tem isso intrínseco nele. Então, acho que não podia ser diferente. Eu acho que isso tá inerente na obra e é uma coisa também bem comum, bem presente no olhar do cidadão periférico, sabe? O cidadão periférico tem esse olhar crítico sobre tudo. As pessoas podem pensar que não, mas ele tem esse olhar crítico no dia a dia, sabe? Ele tem esse olhar sobre a cidade. Então, é interessante também, nessa perspectiva de, às vezes, a gente tentando buscar o outro, às vezes a gente não tem acesso ao outro, às vezes muitas pessoas viram as costas ao outro, que tá numa posição diferente. Às vezes quem busca, busca uma leitura que também tenta interpretar o outro sem estar tão próximo do outro. Tu tá muito próximo ali, então talvez ler as pessoas que não têm acesso às pessoas de periferia, entender um pouco mais a periferia também passa por essa leitura de pessoas que estão na periferia, né? Ah, perfeitamente, perfeitamente. É o meu lugar de fala, né? É o meu lugar de fala. É nesse sentido que eu tava falando, que agora há pouco eu falei, que seria interessante se mais pessoas pudessem ter essa oportunidade de vir da periferia e trazer esse ponto de vista de lá, né? Pra gente ter esses olhares mais diversos vindos de lá, sabe? Porque, enfim, às vezes é difícil, sabe? Pra quem vem da periferia, é difícil o acesso à cultura, enfim, às estruturas, né? Enfim, de cultura, de arte. Principalmente chegar a publicar, né? Mas também antes da publicação, de ter o livro em mãos editado, tu também já tava publicando na internet. Queria que tu passasse o endereço onde as pessoas podem encontrar mais trabalhos teus publicados na web. Sim. É no Facebook, né? É no Facebook, barra JZ Faleiro. Então, galera, o pessoal pode encontrar mais escritas do José Faleiro por lá. E o lançamento desse primeiro livro, o livro de estreia, Vila Sapo, no dia 24 de fevereiro, também conheceu como próximo domingo, a partir das 5 horas da tarde às 17 horas, na Usina das Artes, na Rua Santa Terezinha, 711. JZ Faleiro, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho e espero encontrá-lo várias outras vezes aqui, falando sobre outros lançamentos, certo? Bom, Folksy é o sexto CD do Jorge Vargas e as músicas desse trabalho fazem parte do show que ele apresenta na sexta-feira no Malvadeza Pub. Ele mostra um pouco desse trabalho agora e na sequência a gente conversa. Por favor, vocês. Sei que o teu sorriso amarelo tem algo a ver comigo e mais ninguém. Se eu errei, te confesso que nem sei, deve ser bobagem, tudo bem. E então, pra que ficar desse jeito assim? Esquece, vem cá, me perdoa, e volta na boa, sorrindo pra mim. Sei que o teu sorriso amarelo tem algo a ver comigo e mais ninguém. Se eu errei, te confesso que nem sei, deve ser bobagem, tudo bem. E então, pra que ficar desse jeito assim? Se esquece, vem cá, me perdoa, e volta na boa, sorrindo pra mim. Se esquece, vem cá, me perdoa, e volta na boa. Se esquece, vem cá, me perdoa, e volta na boa. Se esquece, vem cá, me perdoa, sorrindo pra mim. Muito bem, no segundo bloco tem mais música com o Jorge Vargas e o Sérgio Borges. Sérgio, errei, Sérgio Gomes, muito bem. Palestras e bate-papos com 36 escritores em livrarias durante um pouco mais de um mês. Essa é a proposta do Festival Rastros do Verão, que inicia hoje à noite, e tem como homenageado o João Gilberto Nol. Eu converso agora com o Fernando Ramos, idealizador do projeto e também criador do FestiPoa. Entre um evento e o outro, temos então o Rastros, isso? Seja bem-vindo. Obrigado, Domício. Acho que é pra dar uma agitada no verão, né, que tem aquela coisa meio parada também, né, de muito calor, férias. Então a ideia do Festival é um pouco chamar a atenção das pessoas, que as livrarias de calçada, livrarias de bairro existem, estão abertas, funcionam e oferecem muitos livros bons, muitos livros publicados no ano passado, só na área da literatura, que trabalhando pra fazer o Festival, no apanhado que eu fiz, foram mais de 50 livros só dos autores daqui, né, com recorte de ficção e poesia. Então é uma produção bem volumosa e trazendo esses autores, né, que lançaram esses livros no ano passado pra, por ambiente das quatro livrarias, né, a livraria Padula, Bamboletas, Baleia e Taverna, que ficam ali na região central, na cidade de Baixa Centro. E um outro ponto do Festival é fazer essa aproximação com um escritor que morava no centro, que tinha uma relação estreita com a região central, com os cafés, com as livrarias, com os cinemas. Era um perambulador, um cara que andava muito pela cidade, colhendo provavelmente de ouvidos, de olhares material pra literatura, que é o João Gilberto Nol, ele morava ali na Fernando Machado, vizinho da Taverna. E é uma lembrança também à memória dele, eu acho que é um autor super importante da literatura brasileira, desses últimos 40, 50 anos, pelo menos. Então, juntando duas coisas, né, movimentar as livrarias com esses autores que produziram ano passado e aproximando, dialogando com a obra do Nol. Bom, ficou tudo muito bem costurado, a gente pode dizer assim, né, falando da cidade, da relação desses autores com a cidade e tendo o padrinho espiritual, o João Gilberto Nol. Então, é um evento que vai percorrer essas livrarias, né, essas livrarias de calçadas, essas livrarias do centro, algumas dessas livrarias, inclusive, são editoras também, lançando alguns escritores aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E já tem um primeiro evento, a abertura de hoje, com um bate-papo com três grandes figuras das letras aqui de Porto Alegre, que é o Paulo Scott, o Daniel Galera e o Júlio Conte. Como vai funcionar esse evento de hoje? Esse, como é a abertura, né, abertura e o fechamento, o festival vai durar quase 40 dias, assim, intercalando 3, 4 dias por semana em cada livraria, né, então, circula pelas quatro livrarias. E no início e no final, tem espaço para falar sobre a obra do Nol, que é o homenageado, né, que dá nome, um livro dele, Rastros do Verão, dá nome ao festival. Então, hoje, os três falam sobre o que eles leram do Nol. As suas obras e as relações deles com a literatura e com a própria pessoa do Nol, né, na realidade? Com a pessoa, os diálogos entre obra e autores. E no final, dia 28 também, no dia 28 vai ser na Livraria Baleia também, um outro momento para lembrar o Nol. E ao longo desse miolo, vários autores, são quase 40 autores, que falam das suas obras, leem seus poemas, seus contos e participam do bate-papo com o público. Bom, a programação é extensa, como a gente acabou de falar, e lugares variados, então, informações estão concentradas pelo final no facebook.com barra Rastros do Verão, Verão sem o tio Eli Veral. Então, mas lembrando que hoje, a partir das 19h30, tem essa grande abertura com o Paulo Scott, Daniel Galera e o Júlio Conte, na Livraria Bamboletras, que fica ali, na Rua Lima e Silva, 776. E ficamos no aguardo também para o Festival Literário, né? Está sendo preparado, em breve a gente já começa uma divulgação. O período do Festival é 29 de abril, assim com o Jumai. E aí, lembrando, Domício, a programação do Rastros do Verão é toda gratuita, né? Não aberta ao público. Então é só acessar a programação, escolher os dias e os locais e chegar. Obrigado, Fernando, pela tua participação e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, mais uma iniciativa agitando a literatura aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente aqui em Porto Alegre, certo, Fernando? Obrigado, obrigado pelo espaço sempre aqui. Estamos juntos. Bom, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo, em seguida a gente volta com Estação Cultura, com mais música, e também falando sobre Leonardo da Vinci. É rapidinho, nós já voltamos. Estação Cultura, de volta agora para falar sobre arte e um pouco mais, né? Porque estamos falando de Leonardo da Vinci, que foi um dos grandes gênios do Renascimento. Além da pintura, desenvolveu projetos em várias áreas do conhecimento. Leonardo e seu grande legado renascentista é o tema do curso que acontece na quarta-feira na Casa Munde. Eu converso agora com o Guilherme Maltoni, responsável para apresentar e analisar esse artista. Uma tarefa difícil para um curso, né? Então, pelo menos, parte dessa obra e da biografia do Leonardo da Vinci vai ser apresentada nesse curso. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, obrigado por me receber. É difícil, porque foi... Leonardo da Vinci foi um homem genial, assim, um polímata, né? Trabalhava com diversas áreas da cultura. Escrevia literatura, pintava, trabalhava com música, criava instrumentos de música, fazia engenharia, matemática. Então, é difícil em duas horas apresentar toda a trajetória artística de um gênio como foi Leonardo da Vinci. Mas, sem dúvida, é um desafio interessante, né? E de que maneiras tu pretende vencer, pelo menos, parte desse desafio aí? Abordando a partir de quais perspectivas? Trazendo ele para os dias de hoje, pensando nessa análise, por que nesse momento é tão necessário se falar sobre o Renascimento e pessoas como Leonardo da Vinci? Ou quais são as abordagens do curso? Bom, a gente está um pouquinho mais, assim, de 500 anos separados do Renascimento, né? Leonardo da Vinci nasceu em 1452. Então, a gente tem, mais ou menos, um pouco mais de 500 anos nos separando do da Vinci, né? Mas a abordagem do curso é puxar alguns aspectos biográficos, né? Da vida do Leonardo, trazer algumas informações sobre a vida dele, depois falar um... É um livro que serve também como apoio, né? É um livro excelente, é o mesmo biógrafo do Steve Jobs. E ele faz um trabalho muito bonito de contar a história da vida do da Vinci de uma maneira interessante, é uma leitura agradável. Fica para os teus telespectadores a sugestão. Desculpa te interromper. Não, imagina. Mas, basicamente, é isso. A gente vai trabalhar alguns aspectos biográficos do da Vinci, trazer um pouco das obras, as principais pinturas, né? Eu sou da filosofia da arte e da estética, Então, o meu interesse pelas artes visuais é muito grande. Então, é a partir daí que a gente vai abordar um pouco o pensamento do da Vinci. Mas ele era um homem que, hoje em dia, a gente chamaria, assim, alguém com um espírito multidisciplinar, né? Era alguém que trabalhava com muitas áreas. Então, trazer essa dimensão da história do da Vinci é extremamente importante, né? E também essa dimensão de ter o homem no centro, mas não de uma maneira egoísta, hedonista, como, em tempos posteriores, a própria filosofia acabou trazendo, né? Mas de uma maneira mais ampla, né? De relação com a própria natureza e com o seu entorno, né? Sem dúvida, Leonardo não era um homem egoísta, não era um homem individualista. Muito antes, pelo contrário, né? Leonardo da Vinci era vegetariano, tinha uma preocupação com o que, hoje, a gente chama de crueldade animal, né? Tem nos escritos do Leonardo da Vinci uma série de constatações sobre a forma de abater os animais no Renascimento. Então, ele era um homem que ficava, assim, comovido com o sofrimento animal também. Era um homem que tinha muitos amigos, né? Que nunca foi rico, diferente de outros artistas da sua época. Por exemplo, Michelangelo, né? Que era uma espécie de adversário artístico do Leonardo da Vinci. Mas o Leonardo nunca foi um homem rico, né? Nunca teve grandes riquezas. Ajudava muitos amigos, né? Então, era um cara que tinha uma preocupação ética, moral também. Era muito generoso, né? Bom, conceitos que valem até hoje e valem muito mais ser revisados também, né? Ah, sem dúvida. É extremamente importante que a gente estude o Renascimento e o lugar do Renascimento na nossa cultura ocidental, né? É um momento extremamente importante da nossa história, né? E a gente vive um período um pouco parecido com o Renascimento, né? Em 1550, por exemplo, a gente já tinha tido Colombo, né? Com as grandes explorações. A imprensa tinha sido recém-inventada pelo Gutenberg, né? Então, era um período de recrudescimento tecnológico, né? De explosão artística também, de uma certa recuperação e retomada dos modelos clássicos, da antiguidade clássica, né? Então, é um período que tem semelhanças com o nosso período de hoje. Um período que vem pós o momento super sombrio da história, que talvez possa estar nos pairando, assim. Exatamente, né? Então, uma saída de um certo obscurantismo que também nos rodeia e tem nos cerceado hoje em dia também, né? É, saídas de como a gente precisa pensar e as importâncias da arte e também do homem com relação ao fazer artístico. Então, o curso Leonardo e seu legado renascentista, no dia 20, quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. Inscrições pelo site da Casa Munde, www.casamundi.com.br.cultura. Guilherme, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Só lembrando que a Casa Munde fica na Avenida Borges de Medeiros, 2500-1909. Certo, bem no centro de Porto Alegre, um lugar bem acessível. Obrigado por me receber. Certo, estamos aqui para isso. Bom, vamos falar um pouco sobre música. Na sexta-feira, o Jorge Vargas faz show no Malvadeza Pub com músicas de Neil Young, Bob Dylan e lançando um CD Folksy. Bom, o Jorge, acompanhado hoje pelo Sérgio Gomes, mostra para a gente um pouco desse trabalho. Agora a gente ouve música e na sequência a gente conversa com vocês. Quando eu puder construir montanhas, quero que elas sejam como as de Montana. Se eu pintar um mundo de amarelo, vou lembrar das plantações cercadas pela grama. E as aves carregando as sementes, os rios nascendo limpos e tão vivos, A natureza sempre estará reinando. O vento sopra sempre tão gelado, eu sinto o cheiro do campo molhado. E o sabor de frutas tão presente, como um beijo que foi roubado. Meu pensamento não me deixa esquecer a morena de Montana. Meu pensamento não me deixa esquecer a morena de Montana. Ainda não me deixa esquecer a morena de Montana. O vento sopra sempre tão gelado, eu sinto o cheiro do campo molhado. E o sabor das frutas tão presente, como um beijo que foi roubado. Meu pensamento não me deixa esquecer a morena de Montana. Meu pensamento não me deixa esquecer a morena de Montana. Meu pensamento não me deixa esquecer a morena de Montana. Folksy é o sexto álbum do cantor e compositor Jorge Vargas. Chegando aqui na minha mão, eu deixei na sala, estava escutando. São dez músicas com influências do folk, do blues e do rock. E que tem a participação de vários convidados. E o show vai nessa linha. É isso aí, Jorge. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Sempre associando grandes eventos que a gente está promovendo com a presença aqui no teu programa. É muito legal isso aí, né? Enfim, é uma grata satisfação ter muitos amigos que orbitam o nosso trabalho. E quando a gente vai lançar um álbum, por exemplo, eles se manifestam e vêm participar com a gente. Então, esse disco não é diferente. A primeira canção que eu toquei, que foi a Sorriso Amarelo, é uma canção do Zé Flávio. Grande guitarrista, né? Tocou nos Almôndegas, Cleito e Cleidira, enfim. E o próprio Zé toca uma canção conosco, tocando guitarra. Tem o Maurício Novaes, que é o maestro lá de São Paulo, que tocou com o Renato Teixeira. Véco Marques, do Ninho de Nós. Sérgio Gomes. O Sérgio Gomes já acompanha há um bom tempo já também, né? Nossa! Ele e todo o povo do Cavalo Doido também está aqui no disco, né? Está toda a banda, está toda a banda. É Cavalo Doido e convidados, na verdade. Acaba sendo um disco não só teu, né? Sérgio, vai um pouquinho além do Sérgio Vargas, né? As coisas estão muito confusas aí no início. Uma hora é Cavalo Doido, outra hora é Jorge Vargas, outra hora é tudo, cara. Mas o bacana é isso aí, que é realmente uma confraria, né? Jorge, como é que vai ser o show aí? O show vai reunir quem no palco? Músicas desse disco, né? Obviamente. E mais, como a gente falou, algumas coisas do folk internacional. Isso, isso. É, na verdade, é assim, ó. Isso é uma sequência de shows que a gente tem agora para os próximos dias. A gente vai fazer no gravador pub, nós vamos fazer na Dante Barone, a gente vai fazer no Sgt. Pepper, uma temporada. E nesse meio tempo a gente vai fazer alguns pocket shows, ou pequenos shows, mergulhando um pouquinho nas raízes da gente, nas influências. Então, para esse show de sexta-feira, dia 22, convido a todos aqui no Movadeza, um pub maravilhoso. Eu estou convidando, enfim, nós nos convidamos, eu e o Oli Júnior, a ele tocar canções dos nossos mestres, Bob Dylan e Neil Young. E, óbvio, que a gente vai meter umas musiquinhas, umas músicas, aliás, autorais, né? E o folksy já começa a caminhar a partir desse encontro aí de sexta-feira. Bom, então, a partir desse encontro de sexta-feira, começa a trajetória de lançamento do folksy, podemos dizer. Sim, sim. Ele foi oficialmente lançado agora dia 6 de dezembro, porque tem toda uma questão aí de precisar entregar material para a prefeitura, para a gente, enfim, ter a possibilidade de participar dos sorianos. Mas agora oficialmente, assim, em termos de agenda, de roteiro, começa a partir dessa sexta-feira. Então começa no formato voz e violão e vai crescendo os formatos, é isso? A multiplicidade de formatos. Nossa, a ideia ali é que na temporada do Sgt. Pepper vai ter 10 pessoas no palco. Bom, e também tem essa questão, né? O estilo, o folk e o folk rock, o blues, também partem muito dessa ideia. Ele pode partir de um violão acústico para os outros formarem, para acrescentar o que der, né, Jorge? A gente tem uma canção lá que tem violino, gata de boca, flauta, piano. É uma festa mesmo. E eu posso tocar essa canção como vocês estão vendo aqui, com violão e harmônica. E é que o folk, além da coisa melódica, né? Ele tem o aspecto da narrativa, né? Então a música folk, ela nos permite contar histórias, né? E eu sou um cantador de histórias mesmo. Bom, esse show no Mavadeus também vai estar bastante interessante, porque o Olin Jr. também é outro contador de histórias, principalmente para ele contar como surge a construção musical dele também, porque ele acabou misturando o Delta do Jacuí com o Mississippi. Então tem uma... E a milonga, né? Tem a milonga. Então, bom, tem uma construção musical que é muito interessante também e se presta a vários causos também. Então esse show acontece no dia 22, nesse final de semana. 22 é na quarta... Sexta. Sexta-feira, no Malvadeza Pub, na Travessa do Carmo, número 76. Me lembro do saudoso Dr. Jack, o que vieram por ali. Mas passem ali, que o show do Jorge Vargas junto com o Olin Jr. E passem nas redes sociais, procurem pelo Jorge Vargas, que aí vai ter uma extensa programação de lançamento desse sexto disco, Foxy, disco do Jorge Vargas e Amigos Cavalo Doido e Convidados. Queria agradecer a presença de vocês, Sérgio Gomes também, Jorge Vargas. Obrigado pela presença. E pedir para vocês encerrarem o primeiro programa desta semana do Estação Cultura com mais uma canção. Segunda-feira, então, temos uma longa semana pela frente aí de muita informação e cultura aqui no Estação Cultura. Fiquem conosco. Amanhã a gente volta ao vivo a partir das duas da tarde. Por favor, com vocês. Muito obrigado, Foxy. Eu ainda posso sentir o teu corpo Mesmo que eu não venha mais a tocá-lo Eu ainda posso ver o seu rosto Mesmo que seja das minhas lembranças E por mais que seja estranho Ainda penso em você Todos os dias Eu não tenho mais o teu retrato Pendurado em cima da lareira Nem aquele candelabro que ofuscava O brilho dos teus olhos pra mim E por mais que seja estranho E por mais que seja estranho Ainda penso em você Todos os dias Dias mansos, noites loucas Às vezes capa de jornal Não tenho mais hora marcada Não tenho mais hora marcada Pro meu rock ou coisa e tal O nosso encontro muito louco Foi quase sempre tão legal E por mais que seja estranho Quero você Todos os dias E por mais que seja estranho